Chega mais torcida gloriosa, torcida do Botafogo, ligada aqui na primeira edição do nosso plantão glorioso pra gente trazer as notícias do fogão na manhã de hoje. Tem notícia boa porque o John Textor reuniu-se nessa manhã com o Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro, sobre terreno para construção do novo centro de treinamento moderno do Botafogo, estádio novo do Botafogo, uma conversa embrionária também entre o prefeito da cidade do Rio e o sócio majoritário do Botafogo nesse sentido, e é claro, o aproveitamento enquanto tudo isso não acontece da área, da região externa do Newton Santos, enfim, muita coisa nessa reunião entre John Textor e Eduardo Paes pra gente falar. Tem Jefinho, tem o Botafogo tranquilo, seguro quanto ao Jefinho, quanto ao assédio do mercado exterior, tem jogo do Botafogo hoje, tem questão de reforços, volante de qualidade no radar do Botafogo, internamente um nome 100% bem avaliado, a gente vai falar tudo isso e mais um pouquinho no plantão de hoje. Cansei. Traz água, produção, solta a vinheta, Maicão. Tá feliz assim por quê, Guilherme? O que é isso? Calma. Decorrer, esse fim de semana ainda vocês vão saber essa felicidade, esperança no Botafogo mais forte, no Botafogo melhor, mas eu peço a você, tá assistindo esse vídeo, não é inscrito ainda? Não é inscrito ainda? Ah, que isso? Se inscreve no canal aí, vou dar aí dois segundos pra você, clica aí. Clicou? Ok, agora mais três segundos pra você caçar uma imagem assim e deixar o like, porque a gente precisa do seu like pra crescer cada vez mais. 66 mil, cara! Somos 66 mil inscritos aqui no canal Gigante Glorioso, querendo chegar a 70 mil, pelo menos no mês de agosto, essa marca bacana pro canal Gigante Glorioso, a gente tem certeza que no final do ano a gente vai estar aí melhor do que o planejado, né? E eu quero agradecer a cada um de vocês, ontem, vários membros novos, chegando junto aqui no GG, o Henrique, quem mais? José Eustáquio, o Matheus, muita gente chegando, o Edu, muita gente chegando ontem, e a gente fica muito satisfeito de saber que vocês estão curtindo o canal Gigante Glorioso, o nosso conteúdo, tá certo? Aqui embaixo, Twitter, meu, do Michael Martins, dois jornalistas ligados ao Botafogo. Aqui a gente não fica disfarçando. Somos jornalistas e botafoguenses produzindo conteúdo do Botafogo. Tem essa de a camisa por baixo, não, a camisa é a do Glorioso Alvinegro, tá certo? E é claro, dia de rodada, Campeonato Brasileiro, chegou o momento ao sol que tá fazendo, não pede um churrasquinho? Então a Bet Nacional é a sua parceira. Vai lá, aposta e ganhe, porque na Bet Nacional você só ganha, é a maior cotação do mercado e te paga na hora. Esse vídeo é um oferecimento também da BJ Sistema de Incêndios. Pensou fogo, bota fogo, pensou Hilton Jones, BJ Sistema de Incêndios. Alô, Hilton! E hoje tem camarote pra galera do canal Gigante Glorioso, a gente sorteia daqui a pouquinho. Mas vamos lá, falar de Botafogo. Falar de novo centro de treinamento, reunião entre o prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, e John Textor, sócio majoritário da Botafogo, SAF. Na verdade, ambos não se conhecem pessoalmente. John Textor até recebeu na Câmara, a gente tava aí acompanhando o título de cidadão do Rio de Janeiro, do município, depois do Estado, mas de fato não conhecem-se, Eduardo Paes e John Textor. Então essa foi uma primeira reunião pra tratar de assuntos embrionários e tratar de assuntos urgentes, né? O tema, a pauta urgente, o terreno para o centro de treinamento do Botafogo, obviamente, na cidade do Rio de Janeiro, né? Por isso o interesse da conversa com o prefeito do Rio, tá? Então, há uma possibilidade de terrenos em várias partes do Rio de Janeiro. O John Textor, na última vinda aqui ao Rio de Janeiro, fez esse mapeamento de qual região, de qual seria a melhor localidade para o centro de treinamento completo do Botafogo, pra que toda a estrutura que hoje está dividida entre o Newton Santos e o espaço do CT lá no Loniê seja concentrada em um centro de treinamento moderno, como é o centro de treinamento, por exemplo, do Crystal Palace, que é o modelo para a construção do CT do Botafogo. Ainda não temos notícias de qual é o terreno, mas pelo menos cinco terrenos no Rio de Janeiro já foram mapeados e apresentados. Além, é claro, o Eduardo Paes, como prefeito do Rio, está lá assessorado também para oferecimento de outras regiões que talvez o John Textor não tenha mapeado, ok? Então, a gente ainda vai trazer um conteúdo mais robusto, tá? A questão do estádio. Essa é uma questão mais embrionária, não é tão urgente, né? Urgente é o centro de treinamento, prevê-se que as obras comecem, pelo menos no final desse ano, para que ano que vem o Botafogo já tenha um projeto, uma data de inauguração, enfim. Há uma ideia, há um projeto muito forte, grandioso, para um CT de muita qualidade. Há também um projeto para que o Botafogo tenha um centro de treinamento que não seja no espaço Loniê, que seja um centro de treinamento temporário, alugado, né? Enfim, mas isso depende muito mais do John Textor, depende muito mais da situação ali da diretoria do Botafogo, do que exatamente do Eduardo Paes. Essa conversa é para centro de treinamento, terreno, construção e um estádio. Isso é uma conversa muito embrionária. Por que embrionária? Porque o Botafogo tem concessão no estádio Newton Santos até daqui a sei lá quantos anos, né? Mais de 40 anos aí, né? Então, o Eduardo Paes e o John Textor já têm alinhado um projeto, mesmo sem se conhecer, para que o Botafogo construa, na área externa do Newton Santos, atrativos não só para botafoguenses, mas também para crianças. E esse é um desafio do John Textor, esse é um desafio do novo Botafogo, da comunicação do novo Botafogo. Trazer mais torcedoras para o clube, mais atrativo para mulheres, atrativos para jovens, para crianças. Nós vimos aí nas pesquisas de torcida do Botafogo, um grande desafio. Fazer a torcida do Botafogo, mais uma vez, ser grande no Nordeste e, mais uma vez, ser a primeira opção entre crianças, jovens e mulheres também. Tá certo? Então, são desafios e, obviamente, as regiões externas ali do Newton Santos, o Botafogo tem feito todo o esforço possível para atrair crianças. Nós temos o nosso plano de sócio-torcedor, que é direcionado para as crianças. Na semana retrasada, houve um programa para crianças, para aqueles que são os sócios do CRIA. Então, assim, é desenvolvendo projetos que o Botafogo vai conseguir se aproximar do seu novo público-alvo, sem abandonar o velho público-alvo. Aqueles torcedores mais experientes, mais antigos, que usam esse bonezinho aqui, não podemos ficar de lado, não podemos ser esquecidos. Mas a gente tem que ter planejamento para todo mundo. Então, esse é o processo de crescimento do Botafogo. Está tudo abordado nessa reunião. Então, o Botafogo não vai simplesmente abandonar o Newton Santos. Claro que haverá um projeto para que o Botafogo tenha o seu próprio estádio, para que o Botafogo tenha o seu centro de treinamento, mas a questão do Newton Santos, que é uma concessão dada ao Botafogo, pelo município, isso aí também está sendo tratado nessa reunião de hoje. Bom, vamos lá. Falando do elenco, falando de contratações, falando de barca, a gente já esperava que o RWD Molenbeck fosse o grande destino, o grande porto dessa barca do Botafogo. É claro que alguns jogadores ainda têm o mercado nacional, que é o caso do Xay, que está indo para o Bahia, mas a notícia é que o Molenbeck analisa a contratação do Barreto, que estava envolvido em negociações com o futebol da Armênia, e o zagueiro Klaus, do Botafogo. E a gente sempre fica falando assim, escala o Klaus, para botar o Canu, bota o Klaus. Capaz do Klaus nem jogar mais no Botafogo, devido a esse interesse da equipe belga. E é claro que é um interesse muito melhor do que do futebol armênio, do que de um futebol mais terceira linha da Europa. A gente está falando de um futebol de segunda linha da Europa, que é o futebol belga. Apesar da seleção belga ser uma seleção de primeira linha, o seu futebol nacional não está entre os principais da Europa. Mas para esses dois jogadores, que estão sem espaço no elenco do Botafogo, seria uma excelente oportunidade. Continuam no radar da Eagle Holdings, é uma equipe ligada à Eagle, e vão jogar no futebol da Europa com mais expectativas do que no Botafogo atual. Não tem espaço, quem sabe lá no Molenbeck. Aliás, podia ir o Diego Gonçalves, podia chover quem mais aí. Bota mais jogadores aí, vamos pensar. Quem vocês acham? Vamos citando os jogadores aí que a gente coloca para o John Texto. Sobre Jefinho, recebi muitas comunicações, né, Guilherme, preocupado com o Jefinho, porque antes eram dois clubes, agora são cinco. Primeiro que o Botafogo se resguarda nessa prioridade de compra, né, por um valor ínfimo, 1,2 milhão, é um valor ínfimo para comprar o Jefinho, e obviamente a parceria com o Lyon. O Jefinho que veio do Resende, que é um parceiro também do Lyon, para o Botafogo, o Lyon agora está na rede de clubes da Eagle. Então, o Botafogo está muito bem resguardado, acho que não há motivo para desespero, tem uma galera, como sempre, muito desesperada, compra logo, por que não comprou? Gente, muita calma nessa hora, o Botafogo está bem resguardado por uma cláusula dentro desse contrato, além do que resguardado também pela sua parceria com o Lyon, que é parceiro do clube do qual o Jefinho veio, e grande parte do Jefinho ali por contrato também faz parte, né? Outra notícia do nosso Botafogo, gente, é a questão do volante que eu trouxe no vídeo curtinho, o Danilo Barbosa, essa notícia foi trazida em primeira mão pelo jornalista Tiago Franklin, nós checamos e realmente há uma avaliação quase que 100% em cima do Danilo Barbosa, volante do Nice, futebol francês, é claro que também é algo muito incipiente, mas é um volante muito mais bem avaliado do que o Júnior Urso, por exemplo, que tinha valores muito altos envolvidos, mas era um jogador com mais de 32 anos, isso, o volante Danilo Barbosa, que tem um retrospecto muito interessante, não só no Nice da França, mas no Palmeiras, ele foi campeão da Libertadores pelo Palmeiras, é cria do Vasco da Gama e é um volante novo, tem 26 anos, então isso também obviamente faz com que o Botafogo fique com o radar mais ligado, haja um interesse muito maior e a gente vai esperar o desenrolar dessa situação com o Danilo Barbosa, que é um volante de muita qualidade, atende as necessidades do Botafogo no momento, a gente não tem um volante no elenco como o Danilo Barbosa, o Kaique só volta ano que vem e o Barreto está para ser negociado, está na lista de negociação, está certo? Uma preocupação minha é com o goleiro, dois goleiros que estavam aí cotados para vir para o Botafogo, as negociações não foram para frente, Maílson, está quase envolvida em negociações com o futebol árabe e o Lucas Perri também não foi para frente essa negociação com um bom goleiro do Náutico, acho que o Botafogo tem que ser mais ágil nesse sentido, o Gatito Fernandes pendurado com um cartão, aconteceu aí no jogo, o Gatito Fernandes se sentiu mal em disposição, Douglas Borges foi para o gol, tomamos um gol daquele, que talvez um goleiro nota 7 não tomaria, então, enfim, a gente tem que estar muito mais rápido no campeonato da Série B, campeonatos do exterior, sul-americano, oferece jogadores, goleiro de Série B, eu duvido, duvido que o Náutico não aceitaria levar quatro jogadores em troca de um goleiro, quatro jogadores, leva aí, jogadores bons, que se destacaram na Série B do ano passado, e faz a troca por um goleiro, porque do jeito que está a situação é complicada, a gente fica à mercê de o Gatito estar sempre bem, e a gente sabe que não é isso que vai acontecer, ele é um ser humano, além do que, pode levar cartão amarelo, uma série de fatores aí. O GE hoje publicou acerca, escolheu dentre os assuntos falados na coletiva de ontem, nós já abordamos todos esses assuntos ontem, aqui na live do Gigante Glorioso, então o GE escolheu publicar sobre a dificuldade de Matheus Pereira se desligar da equipe do Al-Rilau, que se mantém irredutível, irredutível porque quer um valor que o Botafogo não quer pagar. O John Textor foi muito claro, o valor que seria pago ao Matheus Pereira, ele prefere trazer três jogadores para não só compor em elenco, como serem prateleira de cima num cenário de campeonato brasileiro segunda janela, onde os clubes perdem jogadores, o Botafogo está tentando trazer jogadores. Mas, o Botafogo não desistiu do Matheus Pereira, o Matheus Pereira continua no radar do clube, nenhum momento, ao contrário do que a notícia de alguns jornalistas argentinos, dizendo que o Godoy Cruz desistiu de vender o Orreda para o Botafogo, isso não existe, isso não aconteceu, isso não é verdade, o Godoy Cruz quer vender o Martinho Orreda, quer vender o Martinho Orreda, nos seus moldes. Cabe ao Botafogo ou procurar um outro atleta, ou simplesmente, sei lá, dobra a pedida, paga a multa recisória no valor integral, ou espera o atleta. Então, a gente não sabe ainda qual é a decisão do Botafogo sobre o Martinho Orreda. Minha opinião, deixei ontem, Martinho Orreda, acredito que chegue ao Botafogo na segunda semana de agosto, mas, não esperem mais o John Textor dizer é nosso, não esperem mais dizer que fulano e ciclano já estão certos, não esperem. Foi importante os erros terem acontecido lá na primeira janela, no início agora da abertura da segunda janela, para que não aconteçam mais. Essa coisa de falar antes de acontecer, isso em cenário de negociação, é tiro no pé. Acho que o pessoal aprendeu a trabalhar, tá certo? E hoje tem jogo do Botafogo, só que o pré-jogo a gente vai fazer mais tarde, especial, aqui no Canal Gigante Glorioso, a gente conta com todos vocês, conta com o seu like, com a sua inscrição, seja membro do Canal Gigante Glorioso, se você se inscrever a tempo, tem sorteio de dois camarotes para daqui a pouco, Botafogo e Atlético Paranaense no estádio Newton Santos, nove horas da noite, daqui a pouquinho tem pré-jogo aqui no GG. Um abraço, saudações, alvinegras, fui!